Os anciãos do povo também dizem não e continuam a dizer não, são empedernidos no não, são os homens do não ou as mulheres do não e nunca mudam de ideias. Portanto, atenção a nós, porque isto dirige-se como farpas muito diretas à nossa vida de cristãos que no domingo vamos, no meu caso, irei proclamar, mas também vou ouvir, vou escutar e as assembleias que se reúnem nas igrejas vão escutar com atenção a palavra de Deus e vão sentir como um bisturim entrar por eles dentro. Porque trata-se de fazer hoje, 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 não amanhã nem ontem, mas hoje a vontade do Pai e a questão é, a gente pode dizer não, mas sobretudo temos de mudar, temos de mudar a vida. Portanto, é aquilo que se calhar nós não fazemos há muito tempo e temos escutado a palavra de Deus, mas vamos deixar de passar. Ora, chegou a altura de nós não termos mais tempo e dissemos que temos de dizer, bom, se calhar eu não quero, eu não faço, eu não estou preso, mas tenho aqui uma grande oportunidade para aprender com este primeiro filho que diz não, mas muda de vida. Como os publicanos e as prostitutas, que também mudaram de vida a ouvir João Batista, e não é por acaso que Jesus aqui associa a si João Batista, não é a primeira vez que o faz. Fala logo no princípio do Evangelho de Mateus, associa a si João Batista, que é o seu precursor. De certo modo, para dizer que João Batista foi esse que trouxe até nós o caudal da palavra de Deus, alguns ouviram, outros não ouviram. E Jesus continuou a obra de João Batista, fez a mesma coisa, veio trazer esse caudal da palavra de Deus até nós, de vez em quando ouvimos, outras vezes não ouvimos, este é o dilema. E portanto, nós estamos aqui entalados, entalados no hoje, e não podemos sair daqui sem tomar uma decisão, pelo menos como fez o primeiro filho que é mudar de vida. Muito bem, e assim vamos ficar com mais um cântico. Ainda voltaremos à conversa com o Sr. D. António Guto, Bispo de Lamego, que nos ajuda a adentrar mais o significado da palavra do Senhor. E sempre na última parte, ainda mais os desafios que se colocam à nossa vida, se bem que toda a palavra de Deus já traz em si este apelo à conversão, ao nosso sim. Fico com a Rádio Maria, fico com a sua melhor companhia, estamos no programa hoje é domingo, com o Bispo de Lamego, D. António Guto. Nossa Senhora do céu, maravilha, vicha em paz, cuida Maria também, e que eu diga assim, tem paz. Nossa Senhora do céu, maravilha, vicha em paz, cuida Maria de mim, e que eu diga assim, tem paz. Nossa Senhora do céu, maravilha, vicha em paz, cuida Maria também, e que eu diga assim, tem paz. Nossa Senhora do céu, maravilha, vicha em paz, cuida Maria também, e que eu diga assim, tem paz. Ao céu, nada é verdade, para a salvação do amor, e onde a mente não vai, chego o coração profundo. Nossa Senhora do céu, maravilha, vicha em paz, cuida Maria também, e que eu diga assim, tem paz. Maria, vicha em paz, cuida Maria também, e que eu diga assim, tem paz. E que eu diga assim, tem paz. Eis a selva do Senhor, foi a resposta que deu. Cumpre o céu, maravilha, vicha em paz, cuida Maria também, e que eu diga assim, tem paz. Cumpre o céu, maravilha, vicha em paz, cuida Maria também, e que eu diga assim, tem paz. Cumpre o céu, maravilha, vicha em paz, cuida Maria também, e que eu diga assim, tem paz. Cumpre o céu, maravilha, vicha em paz, cuida Maria também, e que eu diga assim, tem paz. Cumpre o céu, maravilha, vicha em paz, cuida Maria também, e que eu diga assim, tem paz. Cumpre o céu, maravilha, vicha em paz. Boas intenções, estava o inferno cheio. Significa que havia boas intenções, mas nunca deram obras, nunca se desenvolveram. No fundo, há aqui um sim, que depois é um não. E, como nos foi dito, dizer não ao pai era algo já de respeito, não é? E, tantas vezes, há um não ao longo da vida e tantas pessoas que depois o coração se abra e muitos dos últimos serão os primeiros. A palavra tensões não diz, mas é quase impossível não nos lembrarmos disso, não é? Por isso, às vezes, nós ficamos muito no subjetivismo, nas intenções. Ah, mas a minha intenção não era esta, era aquela. E, tantas vezes, temos que analisar-nos, discernir, fazer o julgamento de nós próprios e dos outros, numa objetividade, não é? E não ficámos meramente nas intenções e sempre capazes de discernir os actos, não é? E percebemos tantas vezes que havia ali uma boa intenção, uma boa vontade, mas, objetivamente, não foi isso. Depois aconteceu outra vez o contrário. A pessoa não estava com retida da intenção, mas o nosso Senhor tocou o coração e as coisas até se endireitam, não é? Julgo que é que estamos aqui numa questão muito de teologia moral, não é? Numa análise do coração humano, que Deus conhece verdadeiramente, até, diria, melhor do que nós próprios, não é? Ah, sim, óbvio, como é óbvio. E, nesse sentido, no sentido da reflexão em que podíamos aqui entrar e que demoraria imenso tempo, isto é, da nossa reação à palavra de Deus, da nossa maneira de nos postarmos face à palavra de Deus e, às vezes, também face aos desafios que o mundo e a sociedade nos colocam, às vezes encolhemos-nos, é o termo, isto é, passamos ao lado, não queremos ver, nem ouvir, nem saber, fechamos os olhos e os ouvidos e o coração, passamos ao lado, não nos importamos. Ora bem, estes textos bíblicos são fortíssimos e não nos deixam olhar para o lado, porque colocam-nos numa tal situação que, como devem ter reparado e como o padre Marco deve ter reparado, os pobres, eles eram ricos, mas, digamos, os pobres dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo, que são aqueles que, de certo modo, dirigiam a sociedade, ficam aqui entalados e não têm hipótese de responder de forma diferente, isto é, qual dos dois fez? A questão é esta. Qual dos dois fez a vontade do pai? Bem, eles, se calhar, queriam fugir daqui para fora, mas não têm hipótese. Se quiserem responder, eles têm que responder que foi o primeiro, porque, na verdade, fez a vontade do pai. E eles ficam aqui entalados porque já se apercebem que isto é para eles, não é? Daqui a um bocado, quando acabar a segunda parábola, a tal parábola dos vinheteiros homicidas, eles reunem-se, reunem-se, reunem-se. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 Se bebe, doi força de tudo em que braço de luz. E se me! Quanto anjo verso o sol e me porti chissà dove, oltre l'orito a me, e riusci a podro lasciare meraviglia di colore, e ricami il gelo. Dentro di me una luce, che non mi lascia mai, mi parla e mi conduce, mi svelano vici ormai. Mi parla e mi conduce, mi svelano vici ormai. Ritaccherai tu, ancora più su, nel raggio di luce. Ma che anjo verso il sole e me porti chissà dove, oltre l'orizzonte, e riusci a podro lasciare meraviglia di colore, e ricami il gelo. Oggi non ho paura, so che non sono sola, voglio guardare avanti, la scelta è mia, ma siamo in tanti, sapessi quanti, sanno che il mondo è di chi ama, non dei più forti. Uniti siamo la speranza che il mondo aspetta, e anche se sarà difficile, non è possibile. Uniti siamo la speranza che il mondo aspetta, e anche se sarà difficile, non è impossibile. Uniti siamo la speranza che il mondo aspetta, e anche se sarà difficile, non è così rile. Ma che anjo verso il sole, e infatti chissà dove, oltre l'orizzonte, e riusci a podro lasciare, meraviglia di colore, e ricami il gelo. Ma nel raggio verso il sole, e infatti chissà dove, oltre l'orizzonte, e infatti usci a podro lasciare, c'è la miglia di colore, Erika Pichero Obrigada Então eu quero saber você Você pode vir para Brasil com mim? É gente verde é uma vez brasileira que convida irem para o Brasil derrubar todos os muros, transformá-los em pontes é uma ideia louca, não é? É uma ideia louca é uma ideia louca das pedras do muro, ponte, nascerão eu tive um sonho estranho, quero te contar já não tinha mais medo de me aventurar parecia seguro o ponto do lugar que muro vira ponte, pode acreditar pra ver desmoronar a barreira, só fazendo o bem sonha do novo horizonte, vem comigo, vem vencer a vida com o coragem, entendo sempre a lei parte pra contagiar, fazendo o bem é uma ideia louca é uma ideia louca mas se somos ruidos, coisas inundão é uma ideia louca é esse debaço quer as pedras do muro, ponte, nascerão Beautiful! Ó o pezinho! É uma ideia louca Pontes nascerão Já enche o mundo e ação E tudo transformar Basta querer conversar Contagem a alguém Que todos juntos caminhar Olhando sempre além E tantas pontes construir Para o bem É uma ideia louca Gente é ventuca Mas se somos muitos Por esse mundo É uma ideia louca Perdi o maluco E as pedras do muro Pontes nascerão É uma ideia louca É Mas se somos muitos Por esse mundo Se mudar É uma ideia louca Meio maluca De um sorriso Por um ponte nascerão Sulemane Sulemane É uma ideia louca É uma ideia louca E por favor Se nos seguirem no nosso Média social No nosso canal Youtube No nosso canal E em todo lugar Jan Verde oficial Caros ouvintes Caros ouvintes Então estamos a acompanhar Este concerto com Jan Verde Elas agora vão se despedindo Dizendo que podem também Procurá-las nos canais Nas redes sociais Jan Verde Eu aproveito também Eu aproveito também a dizer-lhe que Rádio Maria também está acontecendo nas redes sociais Em Rádio Maria Portugal No Facebook Rádio Maria Patino no Instagram E acompanha Rádio Maria Portugal no Youtube Sim, subscreva o canal E veja este final de concertos São os últimos concertos Sim, este é mesmo o último Que a Rádio Maria vai estar a transmitir Já não vai haver concertos Mas agora vamos ouvir ainda Estas últimas canções Um, cada um Poder escolher o jeito Seja la forma De forma E a forma Seja la forma Água Água É a forma Sim, toda as casas Água É a forma É a forma É a forma Água 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 In the name of our people near and far We stand with every time we suffer for fear and worth As we, we choose the way of peace, the way of peace We will dare to be justice in our lands Where freedom and insanity run together, hand in hand Cause we, we choose the way of peace, the way of peace All together! We're gonna rise up, rise up We will be in the middle of the dancing down the beat Rise up, rise up We will be in the halls and sing it as one We choose peace forever, forever Forever, forever, forever Letten Acredito na paz Acredito na paz We choose peace We're gonna rise up, rise up We're gonna live with love and dancing in the beat We're gonna rise up, rise up We're gonna live with love and sing this one We choose peace Yeah, we choose peace We choose peace We choose peace We choose peace E se este último tema é Levanta-te Acabámos de escutar Levanta-te, esta rise up E agora sim, vamos concluir Vamos concluir com o Mulher em missão Rapariga em missão, Girl on Ambition É um dos vendedores de Jean Verde Este grupo musical, este grupo que também toca na Rádio Maria Vamos ouvir este Girl on Ambition Se you rise up of the morning cold At the break of pain There's a fire in your eyes Cuz you know the one you carry inside would be the light of the world As his love bunches you alone In your heart is a joyful song Magnificada Nibamea, Magnificada Nibamea, Dominu And my spirit, beijos, is my heart, can't you perceive it The wonders of the Lord, Magnificada Nibamea Magnificada Nibamea, Dominu Magnificada Nibamea, Dominu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Exocida Maria leva-nos pela mão Nos convida sempre a pitar no teu coração Vou atuar com paixão Vou viver a dor de cada irmão Por ti vou acreditar Que se amar vai nascer por ti Para vinhas que irei cantar Magnificada Nimavera Magnificada Nimavera Tô ouvido É mais frio 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 Magnificada Nimavera Magnificada Nimavera Magnificada Nimavera Magnificada Nimavera Magnificada Nimavera Música 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 Obrigada! Obrigada! Aleluia! Boas noites aqui na Rádio Maria, no âmbito do Festival da Juventude, os concertos da Jornada Medial da Juventude de 2023, em Lisboa. A Virgem Maria ultrapassa os anjos em sua intimidade com o Senhor. São Tomás de Aquino, Rádio Maria, Portugal. A Virgem Maria, Portugal. Le ombre si ristendono, scendono ormai la sera, e si allontanano dietro i monti riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno che ora correrà sempre. Perché sappiamo che in una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà. Resta qui con noi, il sole esce e freggia. Resta qui con noi, Signore sera ormai. Resta qui con noi raste a obligar, raste a obligar. Raste a obligar a obligatik. Raste a obligar,malta dietro a stare a Que o vento esfingerá Fino a quando chegará Ai confins de cada coração Às portas do amor E o ver como uma fiamma Que deve passar a luz Cosí o teu amor Tudo o mundo invadirá Resta aqui com nós O sol descende já Resta aqui com nós Signore, se é ormai Resta aqui com nós O sol descende já Se tu és entre nós Tanto que não verá